Beleza, pessoal? Aqui é o Caio, e eu vou gravar um pequeno vídeo mostrando como preencher uma ficha de Pathfinder, tanto, digamos assim, no papel, quanto no Rolint. Esse vídeo aqui é uma complementação do nosso tutorial de Pathfinder que a gente fez estudando como criar personagem. Eu assisti o vídeo e percebi que no final ficou faltando mostrar como que você pega todas aquelas opções que você escolhe, talentos, perícias, atributos, armas, etc, e coloca na ficha para valer. Os jogadores lá fizeram com o nosso auxílio, mas não deu para mostrar muito bem o processo. Bem, eu vou começar montando um personagem que vai ser um humano guerreiro. Então, a primeira coisa que você faz, né, é selecionar essa função aqui de cima, na ficha. O nome do personagem, tendência, quem é o jogador, qual é a classe dele, coisas assim. Bem, vamos lá então. O nome do personagem vai ser exemplo 1. Nós temos o exemplo 1 e o exemplo 2, nós temos dois personagens diferentes. A tendência dele, ele vai ser leal, neutro. O jogador sou eu mesmo, né, então, o jogador eu vou colocar aqui no nome, Caio. E classe nível. Bem, eu vou montar, basicamente, vai ser um guerreiro, um fighter de nível 1. A classe dele vai ser guerreiro. E o nível dele vai ser 1. Bem, divindade, não importa agora, porque ele é um guerreiro, não importa muito para ele. Terra natal também não vai importar nesse quesito. Mas vamos outros personagens aqui de baixo. Raça. Bem, a raça dele, como eu já falei antes, ele vai ser um humano. A gente pode colocar aqui, humano. Esse tamanho aqui, é importante notar que não é a, digamos assim, a altura dele exatamente. É quanto, qual é o tamanho dele em relação ao jogo. O jogo tem uma escala de tamanho, como médio, pequeno, grande. Humano é médio, basicamente. Sexo, idade, altura, peso, cor dos olhos, não são mais detalhes. A gente não vai entrar em detalhes disso aqui agora, porque não precisa, né? Bem, vamos ver agora como são os humanos. Não entrando muito em detalhes, né? Os humanos, eles ganham mais dois em uma habilidade à escolha deles. Então, habilidade é o que a gente chama em português de atributo. Então, força, destreza, constituição, sabedoria, carisma e inteligência. Então, ele vai montar um atributo em dois. Eles são médios, como eu coloquei aqui já, tá vendo? O humano é médio, tá certo aqui. A velocidade padrão deles é 30 feet. Então, a gente pode colocar aqui, ó, em deslocamento, a gente pode colocar já 30 feet. Beleza? Aqui na ficha, você pode colocar em metros e em quadrados. Em Pathfinders, 30 metros é equivalente a 6 quadrados, né? Cada quadrado é... Desculpa, tô falando em metros aqui, desculpa. Isso aqui é em pés. Em metros seria 9 metros, né? Vou colocar aqui 9 metros ou 30 pés. A gente tem essa noção. E isso é equivalente a 6 quadrados em Pathfinder. Humanos também ganham um feat adicional no nível 1. A gente vai escolher depois. E eles são skill-ed. Eles ganham um ponto de perícia a mais pro nível. Então, por exemplo, se eu for fazer um fighter, o fighter ganha dois pontos de perícia por nível. Como ele é humano, ele ganha uma mais, então ele ganha três. E línguas, humanos, como nós estamos falando, comum, né? Que é a língua quadrada no cenário. E eles podem aprender outras línguas de acordo com a inteligência deles. Então, a língua básica deles é comum. Aqui na ficha, a língua vem aqui embaixo, tá vendo? Idiomas. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar que o meu humano, por enquanto, fala apenas comum. Depois a gente escolhe outras línguas pra ele. Se ele tiver inteligência pra isso. Bem, a próxima etapa é definir os atributos. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Em Pathfinder, né, existem várias maneiras de você definir os atributos, como eu falei, durante o tutorial. Aqui, eu costumo utilizar, e eu vou utilizar nesse tutorial de criar ficha, é compra com pontos. Então, o mestre estipula a quantidade de pontos que serão utilizados. No caso, a gente vai usar High Fantasy, que é 20 pontos. E de acordo com essa pequena tabelinha aqui, a gente vai montando um personagem. Então, se eu quiser que ele tenha 18 mil atributos, eu vou gastar 17 dos meus 20 pontos, tá vendo? Se eu quiser que ele tenha 7 em um atributo, eu vou ganhar 4 pontos. Então, eu vou aumentar o meu número de pontos em 4. Então, você monta aqui o seu personagem da maneira como você quiser. Bem, eu tenho o nosso Fighter aqui. Eu tô fazendo com High Fantasy, então, só 20 pontos, né? Eu coloquei aqui raça humano, tem outras opções aqui, mas vamos deixar o humano mesmo. Eu gastei 10 daqueles meus pontos, pra deixar ele com 16 de força. E gastei outros pontos aqui, tá vendo? Pra deixar que eu não quero ele com atributos. No final, como ele é humano, eu aumento 2 em um atributo específico. Então, eu escolhi força. Então, no final, ele ficou com 18 de força, 17 de destreza, 14 de construção, 14 de inteligência, 10 de wisdom e 8 de carisma. Então, vamos passar aqui pra ficha. Bem, apesar dos atributos terem esses valores altos, né? Que chegam próximo de 18 e tudo mais, na maior parte do tempo, você não vai usar esses valores no jogo. Você vai usar os modificadores, que é um número derivado daquele número lá. Então, aqui, ó, tem um modificador pra cada atributo. Então, por exemplo, um 18 ou 19, o modificador é mais 4. Um 16 e um 17, o modificador é mais 3. Um 8 ou 9, o modificador é menos 1. Então, a gente tem que preencher os modificadores da nossa ficha lá. Então, aqui, ó, nesse campo aqui, ó, modificador de atributo, nós colocamos os modificadores. Então, esses são os modificadores que são realmente os valores que a gente vai utilizar pra valer ao montar a ficha. Bem, decidida essa primeira parte de atributos, né? Vamos ver o que a nossa classe nos dá, o que o fighter consegue ganhar de habilidade. Então, aqui tem a tabela do fighter, em inglês, né? Então, coisas importantes. Dado de vida, que é D10. Então, ele tem um dado de vida D10. E as skills de classe, o número de skills que ele ganha por nível, e a tabela dizendo o que ele ganha em cada nível. Bem, a D10 de vida aqui. O número de pontos de vida que o personagem tem é igual aos dados de vida dele, mais um modificador de construção. O que é o dado de vida? No nível 1, o personagem tem um lado de vida. Se for dois fighters, então ele tem dois D10 de vida. Nível 3, se for três níveis de guerreiro, são três D10 de vida. E pra cada nível que ele tem, pra cada dado de vida que ele tem, ele soma na vida um modificador de construção. Então, por exemplo, eu tenho um D10, mais construção no nível 1. No nível 2, é dois D10, mais construção duas vezes, porque são dois dados. Em Pathfinder, o primeiro dado de vida de cada classe é cheio. Então, ao invés de você rolar o D10 e pegar o valor rolado, por exemplo, um D10 aqui, rolei um 6. Então, eu teria, somando mais dois aí, eu teria um total de 8 de vida. Mas, como é o primeiro nível, então é o dado inteiro. Então, eu vou ter 10 de vida do meu D10, mais o meu bônus de construção, que é basicamente um modificador aqui, que é esse 2. Então, no total, eu vou ter basicamente 12 de vida. Beleza? Então, a vida está aqui. Depois disso, eu tenho essas perícias aqui como sendo perícias de classe. O que isso significa? Que são perícias que o Fighter tem uma certa afinidade. Então, se eu gastar um ponto nessas perícias aqui, eu vou ser muito melhor nelas do que eu seria nas perícias que não são de classe. Uma perícia ser de classe não significa que você mantenha bônus nela a princípio. Se você não gastar nenhum ponto nela, você não tem nada. Isso é uma coisa que o pessoal costuma errar muito, né? Os jogadores estão começando a jogar. Acha que por ser um skill de classe, você pode enrolar ela e vai ser bom. Não. Se você não gastar um ponto de skill nela, você não vai ser bom nessa skill. Então, o que eu faço? Eu pego os skills de classe e anoto aqui na ficha. Então, essa aqui é a lista de IPI, você está vendo? Então, isso é em português. Eu vou ticar quais são as de classe aqui, basicamente. Então, eu vou usar a ferramenta de polígono e vou fazer um desenho. Então, a primeira perícia de classe do Fighter é Climb, que em português é escalar. Então, eu venho aqui em escalar e marco. Beleza? Então, escalar agora é uma perícia de classe. E eu vou marcar com todas as perícias, né? Eu vou acelerar aqui o vídeo e vocês não verem fazendo isso que é um processo tedioso. E voltamos daqui a pouco. Beleza, terminei aqui de marcar quais são as perícias de classe do personagem. É adestrar animais, cavalgar, conhecimento, exploração e engenharia aqui. Aí, escalar, intimidação, natação, ofícios, profissão e sobrevivência. Então, essas são as skills que o Fighter tem uma maior afinidade. Não significa que eu tenha pontos nessas perícias, não significa que eu seja bom nelas. Se eu não gastar um ponto nelas, não significa que eu não tenho nada nelas ainda, certo? Então, ter a perícia de classe e não gastar um ponto não significa nada. É importante lembrar disso. Bem, continuando aqui com a história do Fighter. Bem, depois de colocar as skills de classe, vamos ver quais são o que ele ganha no nível 1. Então, no nível 1, o meu bônus base de ataque é 1. Tá vendo? O meu save de fortitude é 2. Reflexos will, will é 0. E eu ganho um bônus fit. Então, vamos aqui na ficha do Profile e colocar esses valores aqui. Então, eu tenho basicamente mais 2 de base de fortitude. Lembra de colocar aqui, ó. Esse aqui é o base, esse aqui é o total. É importante colocar aqui. Mais 0 de base base de reflexos e mais 0 de vontade. Fora isso, eu tenho bônus base de ataque mais 1. Eu posso vir aqui no bônus base de ataque e colocar mais 1. certo? Bem, vamos calcular então os nossos saves aqui, fortitude, reflexos e vontade. Cada um desses saves aqui, esses testes de resistência que a gente chama em português, eles são modificados por um atributo. Então, ó, fortitude é modificado por construção. Eu pego o meu atributo que é mais 2 e levo até aqui em fortitude. Reflexos é modificado pelo de destreza. Então, eu pego aqui o meu atributo de destreza e levo ele aqui até reflexos. E vontade é modificado por sabedoria. Então, eu pego aqui o sabedoria e levo até aqui. Você pode ver que aqui embaixo do save está dizendo qual atributo que ele é. Constituição, destreza e sabedoria. E podemos calcular, então, o nosso valor final em cada atributo. Então, constituição nossa final é mais 4. Reflexos é mais 1. E vontade é mais 0. Certo? Aproveitando que nós estamos aqui ainda, vamos calcular, então, o nosso BMC e o nosso DMC, que é o nosso bônus de manobra de combate e a nossa defesa de manobra de combate. Bem, o bônus base de ataque entra no cálculo dos dois valores. Então, ele entra aqui e aqui. Entra o modificador de força. Então, a gente vem aqui, pega o modificador de força que é mais 4 e traz até aqui embaixo. Então, ele fica aqui e aqui. Está vendo? A gente pega o modificador de tamanho. quando a criatura é grande, ela tem bônus nesse valor aqui. Então, se for uma criatura grande, não média, vai ter mais 1, por exemplo. Mas, como um humano é uma criatura de tamanho média, o bônus de tamanho é mais 0. Um Ralph, por exemplo, ele é pequeno, então ele tem penalidade. Então, ele tem menos 1 aqui, em vez de ter bônus. E, aqui, no DMC, vai o modificador de destreza. Então, a gente vem aqui e pega o modificador de destreza e coloca aqui embaixo. Beleza, podemos fazer a conta total para ver quanto fica o valor aqui. Então, o BMC, que é o bônus de manobra, ficou 4. E o DMC, tem o mais 10 aqui no final, está vendo? No final, ele ficou 16. Então, o que esses números significam? Se eu tentar fazer uma manobra, por exemplo, um agarrão, um empurrão, um derrubar alguém, eu vou rolar um dado de 20 faces, somar com o meu modificador de bônus de manobra de combate, que é o meu BMC aqui, que é mais 5, e eu tenho que passar o meu DMC. Aliás, eu tenho que passar o DMC do meu alvo. Então, por exemplo, eu rolei 1 do dado aqui, somaria com 5, eu daria 6, e se eu estivesse enfrentando, digamos assim, um personagem que seja igual a mim, que tem 16 de DMC também, eu estaria errado. Do mesmo modo, vamos rolar de novo um D20 aqui, eu rolei 15. Então, 15, eu somo com o bônus de manobra de combate, vai dar 20. Então, 20, passou o DMC, eu teria conseguido executar aquela manobra com sucesso, um empurrão, uma derrubada, alguma coisa assim. Bem, acho que a gente podia gastar as periças agora, a gente já tem essa parte de preencher as coisas um pouco mais completa, vamos gastar as periças agora. O Fighter, se você olhar aqui na tabela do Fighter, ele tem 2 pontos de perícia por nível, mais o meu modificador de inteligência. Então, eu teria no total, como a inteligência aqui é 14, eu teria, mais 2 aqui na inteligência, eu teria 4 pontos de skill por nível. Por eu ser humano, o humano, ele ganha também 1 ponto de perícia adicional por nível. Então, eu tenho 5 pontos de perícia por nível. Como eu estou no nível 1, eu tenho que gastar 5 pontos. Esse valor que a gente vai colocar em perícia, a gente coloca em graduação aqui na ficha, está vendo? Esse campo aqui do meio. Então, eu tenho que escolher 5 dessas periças para custar um pontinho. O máximo que você pode ter de graduações em uma perícia é igual ao seu nível. Como eu sou nível 1, então eu posso ter no máximo 5 pontos de perícia. Então, eu vou colocar aqui 1 ponto de graduação nas perícias. Então, eu vou colocar cavalgar 1 ponto. Beleza? Vou colocar intimidação 1 ponto. Beleza? Vou colocar natação 1 ponto. Vou colocar... Vamos ver o que mais. Vou colocar sobrevivência 1 ponto e vou colocar escalada 1 ponto. Então, basicamente, nós temos aqui 5 pontos de perícias gastadas. Aliás, vou fazer uma mudança aqui. Eu vou tirar o intimidação e vou colocar esse 1 ponto em percepção. Vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Eu tenho 5 pontos de perícia. 1 em sobrevivência, 1 em percepção, 1 em natação, 1 em escalar e 1 em cavalgar. Bem, perceba que algumas perícias que eu marquei e que eu coloquei o ponto nelas, elas são consideradas perícias de classe. Então, por exemplo, cavalgar, que eu coloquei um ponto, é uma perícia de classe. Quando eu coloco um ponto de graduação em uma perícia que é de classe, eu automaticamente ganho um bônus de mais 3 nessa perícia. Certo? Eu coloco mais 3 aqui em todas as perícia de classe que eu gastei 1 ponto nelas. Se for de classe e eu não gastei 1 ponto, eu não ganho nada. Lembre-se disso. É importante lembrar disso. Então, eu coloquei aqui em cavalgar. Coloquei aqui em escalar. Então, eu tenho mais 3 aqui também. Coloquei em natação, que também é uma escra de classe. Coloquei em sobrevivência, que também é uma escra de classe. Nota que eu coloquei um ponto em percepção. Está aqui, está vendo? Mas percepção não é uma escra de classe minha. Então, eu não ganho esse bônus de mais 3 de percepção. É somente nas escra de classe. Bem, agora, na frente das perícias aqui, você pode ver que tem um atributo. Então, destreza, carisma, inteligência, sabedoria, força, etc. Esse aqui é o atributo que rege aquela perícia. Então, eu tenho que colocar aqui no modo de atributo o modificador daquele atributo. Então, por exemplo, cavalgar é destreza. Então, eu tenho que ir aqui em destreza, pegar o bônus que é mais 1 e trazê-lo aqui para baixo. No final, eu tenho que somar isso aqui e ver qual é o meu bônus de cavalgar. Então, é 1 de destreza, 1 da graduação e 3% de classe. Então, no final, eu tenho um total de mais 5 em cavalgar. Certo? E agora, eu tenho que fazer isso para todas as perícias. Um detalhe importante. Algumas perícias, como, por exemplo, adestrar animais aqui, está vendo? Ela tem esse asterístico na frente. Significa que ela é uma skill apenas treinada. Que se eu não coloquei nenhum ponto aqui na graduação, eu não posso falar dos seus animais. Eu não posso tentar adestrar animais se não tiver o mínimo de treinamento nessa perícia. Então, as perícias que tem esse asterisco aqui, você nem calcula o valor dela, porque você não pode usar aquela perícia, basicamente. Então, você apenas calcula as outras perícias. Então, agora, eu vou, novamente, acelerar o vídeo aqui porque é um processo tedioso, calcular o meu valor em todas as perícias. Beleza, pessoal. Eu terminei aqui de gastar os pontos de perícias e de calcular as perícias. Então, eu fiquei com mais um de acrobacia, fiquei com mais dois de avaliação, menos um de brefar, porque o meu único valor aqui é meu carisma e ele é negativo, então eu tenho menos um. Cavalgar mais cinco é meu skill de classe, então eu tenho um bônus maior, tá vendo? A pessoa de classe tem um bônus de mais três aqui. Todos os conhecimentos aqui são apenas treinados e como eu não coloquei nenhum ponto, então eu não tenho conhecimento, não posso falar. Cura, eu tenho mais zero. Diplomacia, eu tenho menos um. Disfarce aqui, eu deixei um detalhezinho importante, porque aqui na ficha está dizendo que disfarce é com destreza. Está errado. Disfarce é carisma. A ficha da devir, do profanel em português, está errada. Então o certo aqui é carisma, não é destreza. Então eu vou riscar aqui, certo? Uf, não é destreza. É carisma. Uma coisa importante a ressaltar. Então é carisma. Vou botar o atributo-chave de essa perícia aqui. Então o meu carisma, no caso, é menos um. Então só se consertar aqui. Então no total eu tenho menos um de disfarce. Oito em escalar, é uma skill de classe, usa força, então é uma skill que eu tenho bastante. Mais um de furtividade, deixa eu colocar aqui a minha estrela. Intimidação, menos um, natação mais oito, ofícios mais um, que eu uso a minha inteligência. Percepção mais um. Sentimento de motivação mais zero, sabedência mais quatro. o volo mais um. Então essas são as minhas skills já distribuídas e calculadas. Então perceba, eu só ganho um bônus de mais três aqui nas skills que forem de classe. Mas eu ainda tenho skills que não são de classe e que eu ainda tenho um bônus menor. Por exemplo, aqui em percepção, por exemplo, eu gastei um pontinho aqui, tá vendo? Uma graduação. No final eu fiquei com um. E mesmo eu tendo aqui ticado, por exemplo, conhecendo a exploração engenharia, que são skills de classe, por eu não ter colocado nenhum pontinho nelas e por elas serem skills apenas treinadas, eu não tenho nenhum ponto nelas. Então ticado aqui não significa absolutamente nada e isso é uma coisa que muita gente se engana. Beleza. Agora que a gente escolheu o jogo gastar duas perícias, vamos escolher os Fitches. O Fighter, de maneira geral, é uma classe que tem bastante Fitches. Ele tem um Fitch por ser humano, um Fitch por ser um guerreiro, um Fighter, e todo personagem para o Fighter tem um Fitch para dar nível ímpar, inclusive o primeiro. Então no total nós temos três Fitches para gastar. Então aqui na ficha, Fitches, a gente chama de talento em português, né? Iria aqui. Quais talentos eu peguei para esse personagem? Bem, eu peguei o Apofocus ou Foco em Arma. É um talento que você precisa ter um bônus de mais um de jogada de ataque com uma arma específica. Então eu vou pegar Foco em Arma e eu vou escolher a Espada Longa para ser essa minha arma com o Foco. Depois eu vou pegar também o outro Fitch aqui que é o Power Attack ou Ataque Poderoso que é um Fitch que eu basicamente troco a minha precisão nos ataques por dano, por mais efetividade no ataque. Então, Ataque Poderoso. Em Pathfinder, eu basicamente, dependendo do meu bônus base de ataque, eu posso tirar uma certa quantidade de jogada de ataque e somar na rolação de dano. Então, como eu tenho um de bônus base de ataque, eu posso tirar um do meu jogado de ataque e aumentar dois na minha jogada de dano. Beleza? Quando eu tiver quatro de bônus base de ataque, eu vou poder tirar dois da jogada de ataque e aumentar quatro jogadas de dano. E, por fim, o que eu vou pegar é Vitalidade. Vitalidade, em inglês é Toughness, é um Fitch que aumenta os pontos de vida do personagem. Então, eu basicamente ganho um ponto de vida mais por nível. Porém, ao invés de começar em um ponto, eu começo em três. então eu ganho três pontos de vida no nível um. No nível dois eu não ganho nada, no nível três não ganho nada. A partir do nível quatro eu posso ganhar mais um por nível que eu tiver. É basicamente um ponto por nível, só que em vez de começar em um, começa em três. Os primeiros três níveis eu já tenho vitalizados no nível um. Então, em Vitalidade, eu basicamente ganhei mais três pontos de vida. Então eu posso vir aqui meus pontos de vida e aumentar. Então, de 12 vai para 15. Certo? Agora, eu teria que escolher os meus equipamentos. O guerreiro, ele tem uma certa quantidade de dinheiro inicial. Então, se eu venho aqui em Fighter, deixa eu perguntar o que ele fala. Bem, o guerreiro tem 175 peças de ouro inicialmente. Então eu tenho que gastar esse dinheiro como eu quiser. Eu já escolhi aqui os equipamentos, eu peguei o kit do guerreiro, que é basicamente um conjunto de equipamentos que são úteis para o guerreiro utilizar no seu dia-a-dia, mas também coisas para o dia-a-dia, sabe? Então, o que vem no kit do guerreiro? Vem uma mochila, um saco de dormir, uma bolsa que vem causando cinto, uma pochete, uma pedreneira, que é aquela coisa de cena e fogueira, uma panela de ferro, talheres, cordas, sabão, tochas, ação de viagem e cantil. Isso aqui é itens para o dia-a-dia, não são itens de combate, de aventura. Mas também temos que comprar nossos itens de combate. Então, eu comprei uma espada longa para ele, é uma arma bastante padrão, digamos assim, Então, se você olhar aqui, a espada longa é a espada que nós estamos acostumados a encontrar. Seria essa espada aqui, a espada, digamos assim, mais padrão do Benjamim Dragons. Fora isso, eu também comprei um escudo pesado de madeira. Então, eu tenho um escudo que eu posso utilizar para me defender. Então, aqui. Um escudo pesado de madeira. Comprei também uma brunha, que é uma armadura que eu já mostro para vocês. Comprei também um arco curto para poder atacar de longa distância. Então, eu tenho uma arma para atacar de perto e uma arma para atacar de longe. E ele vem com 20 flechas. Eu comprei o arco mais 20 flechas. E, fora isso, eu também comprei uma poção de curar ferimentos leves. Uma poção. de curar ferimentos leves. Está meio comprido, vamos colocar vamos reduzir, curar ferimentos leves. E, dos meus 175 peças de ouro que eu tinha depois de fazer todas essas compras aqui, me sombrou um total de 12 peças de ouro. Então, eu posso vir aqui e marcar que eu tenho 12 peças de ouro. Então, aqui vai os equipamentos, como vocês podem ver. Está vendo? e aqui vai o que sobrou de dinheiro. Bem, vamos agora calcular a minha classe de armadura. Já que eu tenho os equipamentos prontos, a gente pode calcular. A brunha, como eu falei para vocês, é essa armadura aqui. Ela é a scale mail em inglês, basicamente. essa aqui. Essa aqui é a brunha. É uma armadura de escamas, basicamente. Eu comprei essa armadura para mim e também comprei um escudo pesado, que é esse aqui. Vamos, então, preencher o que eles dão de bônus para mim. Uma aqui na ficha, na parte de item de proteção aqui em cima, está vendo? e vamos colocar o que eu tenho em item de proteção. Bem, eu tenho a brunha. Aí eu vou lá na tabela de equipamentos e procuro a brunha. A brunha é a scale mail, é essa armadura aqui. Ela dá mais 5 de bônus de armadura, mais 3 de destreza máxima, menos 4 de penalidade de armadura e 25% de falhar cana. Então eu venho aqui e coloco os valores lá que eu falei para vocês. Então, é mais 5 de bônus de armadura. Vamos colocar aqui mais 5. É a armadura média. Vamos colocar aqui. Uma de armadura pesada, média e leve. É a armadura média. A penalidade da armadura dela é menos 4. A falha cana dela, se eu não me engano, é 25%. É 25%. E dá para colocar aqui, se a gente quiser, o peso da armadura. Então, essa armadura aqui, ela pesa 30 libras. A gente vai mexer com peso aqui, mas vamos colocar onde a gente está aqui. Agora, vamos colocar o escudo. Vamos copiar o escudo aqui já. Então, nós vamos aqui, equipamento, procuramos o heavy steel shield. Desculpa, heavy wooden shield, escudo de madeira. Então, ele dá um bônus de mais 2. Ele tem uma penalidade de armadura igual a 2, 15 de farcana e 10 de peso. Então, ele dá um bônus de mais 2. ele é um escudo. A armadura dele é menos 2. A farcana dele, eu já não lembro, como que era, 15%. E o peso dele é 10 libras. Certo? E ele é um escudo pesado de madeira. Bem, agora vamos calcular a classe de armadura. Nós temos os bônus de armadura de escudo aqui, 5 mais 2. A gente pode calcular a classe de armadura. A gente vem aqui, na classe de armadura. Então, o bônus de armadura, quanto que a minha armadura está dando para mim de bônus? Ela está dando 5. Então, eu venho aqui e coloco 5 aqui. O bônus de escudo é 2. Nota que aqui entra também o modificador de destreza na armadura, está vendo? Então, aqui coloco o modificador de destreza que é 1. O bônus de tamanho é 0, nem eu vou colocar. E eu não tenho nem a modura natural, nem a inflexão ainda. Então, minha armadura final é 18. Então, eu tenho basicamente 18 de classe de armadura. Uma coisa que é importante você notar é que as armaduras que a gente pegou, ela tem uma coisa que a gente fala de bônus máximo de destreza. Se você olhar aqui na armadura que eu peguei, que é a Brunha, fala que o meu bônus máximo de classe é mais 3. Então, se porventura eu tivesse, digamos, 18 de destreza, e tivesse mais 4 do bônus de armadura, eu não poderia colocar mais 4 aqui. Poderia colocar no máximo mais 3, que a quinta de armadura permite. No caso, eu tenho um só, não tem problema. Além da armadura normal, da classe de armadura full, nós temos também a classe de armadura de toque e a classe de armadura desprevenido. O que é isso? Toque é quando alguém tem que fazer uma manobra que tem que tocar você. Não precisa, digamos assim, tocar no seu corpo, te acertar um ponto vital, uma parte desprotegida. Tem que apenas tocar você. Então, se eu conseguir tocar na sua escuda, na sua armadura, funciona. Normalmente magias são assim. Então, a classe de armadura de toque, ela desconsidera tanto o bônus de armadura, quanto o bônus de escudo, quanto o bônus de natural arma, mas eu não tenho, então não faz diferença. Então, eu basicamente pego minha classe de armadura e subtraio esses bônus que ela não considera. Então, no final, eu tenho apenas 11 de classe de armadura de toque. A desprevenido é quando, por alguma razão, eu não consigo me defender corretamente, porque eu não sei que tem uma ameaça, porque eu estou em uma posição desvantajosa e coisas assim. A classe de armadura desprevenido desconsidera o bônus de destreza na armadura. Então, eu pego a armadura, subtraio o bônus de destreza e eu tenho o valor total da classe de armadura. Então, eu tenho aqui 17. Beleza? Já que eu estou aqui também, vamos calcular a minha iniciativa. A iniciativa é igual ao modificador de destreza, eventualmente, algum outro bônus que a pessoa possa vir a ter, que no caso eu não tenho nenhum. Então, no final, vai ser só a minha destreza mesmo, então a minha iniciativa total é mais um. Certo? Então, aqui está essa parte da caixa pronta. Bem, agora está faltando só basicamente preparar os meus ataques. Ah, uma coisa importante que eu vou me falar também. Lembra que eu estou usando a armadura média, que é a brúnia? Quando você faz uma armadura média, ela costuma reduzir o seu deslocamento. Então, ao invés de eu andar aqui uns 9 metros ou 30 feet, eu ando menos com ela. Então, eu ando aqui, vocês podem olhar aqui na tabela, eu acho que está falando aqui na tabela, aqui, está vendo? Cai para 20 feet, a velocidade com essa armadura. Então, ao invés de andar 9 metros, eu ando 6 metros ou 20 feet, e ao invés de andar 6 quadrados, eu ando 4 quadrados. Então, se ando de armadura, eu tenho mais defesa, é claro, mas ando menos. E, por fim, nós temos a penalidade de armadura. Nós temos menos 4 da brúnia, menos 2 do escudo, total menos 6. Isso aqui é um valor que vai modificar todas as perícias que eu fizer relacionadas à força e destreza, normalmente. Então, são várias perícias que são penalizadas por isso. Então, eu teria que vir aqui, em todas as perícias que usam força ou destreza, e colocar menos 6, no valor do atributo. Então, por exemplo, acrobacias, eu tenho mais 1, mas eu tenho uma armadura e um escudo pesado que me dão um bônus de menos 6. Eu posso colocar aqui menos 6, e isso eu deveria recalcular a minha perícia de vez de mais 1, eu tenho menos 5. Então, isso eu venho aqui e faço com todas as perícias que envolvem força ou destreza. Beleza. Então, temos as skills modificadas agora pela nossa armadura. E, por fim, a gente tem que calcular os nossos ataques. Então, nós temos duas armas aqui. Uma espada longa e um arco curto. Então, os ataques na ficha eles ficam aqui. Está vendo? A parte de armas aqui. Então, vamos adicionar, então, os nossos ataques. Então, aqui nós temos a espada longa. Armas de Ili, né? O bônus de ataque delas é igual ao seu bônus de ataque que é 1, que está aqui, está vendo? Opa. Mas, o seu modificador de força que é 4. Então, no final nós vamos ter um mais 5 de bônus de ataque com essa arma. Certo? E aqui, tem que pegar as outras medidas de crítico, munição, alcance e coisas assim. Para isso, você pode vir aqui na arma, né? E procurar. A espada longa. No caso, é a... Cadê? Aqui é a longsword. Ó. Ela é uma arma que bate 1d8 para criaturas médias. O crítico dela é 19, 20x2. Então, é... Basicamente, o crítico dela vale o contato de rolar 1, 19 ou 1, 20 e a x2 o dano. Então, eu venho aqui. O tipo dela, eu vou ver o que eu quero aqui. O tipo dela é slash, acid slashing, cortante. Então, o tipo dela é cortante. A gente pode colocar aqui um CT, como eles colocam no inglês quando é cortante, se não me engano. O alcance dela não faz sentido porque é uma arma de corto alcance. A munição está estímil porque também é uma arma de corto alcance. O crítico dela é aqui 19, 20x2. E o dano dela é 1d8. Porém, armas de melee elas adicionam o dano dela o bônus de força. Então, eu tenho mais 4 de força, então o dano dela é 1d8 mais 4. Certo? Isso aqui é a minha espada longa montada. A outra arma que eu tenho é o arco curto, mas antes de fazer isso eu vou fazer aqui a espada longa com ataque poderoso. Como eu tenho ataque poderoso, é bom você deixar anotado aqui na ficha quais são os atributos dele já. Então, o ataque poderoso ele é basicamente eu tenho menos 1 de penalidade na jogada de ataque, mas tenho mais 2 de dano. Então, ao invés de atacar com mais 5, eu posso escolher atacar com mais 4, tendo 1 de penalidade, e aumentar o dano em 2. Então, o dano aqui vai ser 1d8 mais 6 e não 1d8 mais 4. É uma opção que eu tenho. Eu posso escolher atacar normal ou com ataque poderoso. E por fim, nós temos o arco curto. Então, aqui, deixa eu colocar arco curto. o bônus base de ataque de armas de longa distância, de armas à distância, é o seu bônus base de ataque mais o seu bônus de destreza. Eu tenho mais 1 de destreza, o meu bônus base de ataque é 1, aqui, mas no total eu ataco com mais 2 com essa arma. Eu posso vir aqui e colocar mais 2. E para pegar os outros valores de constata a tabela, então a gente vem aqui em armas e procura o arco curto. Está aqui, shortbow. Então, ele bate 1d6 para criaturas médias, x3 o crítico dele, penando 20, 20x3, e o alcance dele é 60fits. Eu posso colocar aqui crítico x3, então se eu acertar 1d6 no dado e confirmar o crítico depois, eu triplico o dano. E ele é de perfuração, eu não olhei aqui, mas ele é perfurante, vamos ver aqui de novo. P de perfurante, é um arco, perfura, flecha. O alcance dele, como eu já falei, é 60fits. Emissão, eu tenho 20 flechas que eu comprei lá na minha ficha, 20 flechas. E o dano dele é 1d6. Por ser uma arma de longa distância, não soma-se nada no dano, é apenas 1d6 e acabou. Falamos por enquanto. Então, essa aqui é a ficha do fighter. Uma coisa que ficou faltando de escolher aqui são os idiomas, né? Lembra que eu falei para você que ele falava comum, que é em Estados Humanos, ele ganha mais um idioma para cada monte de poderes que ele tem. Então, como eu tenho mais dois de inteligência, eu tenho mais dois idiomas. Então, eu vou colocar três idiomas aqui. Ele vai falar élfico, opa, élfico e anão. Então, a gente sabe três idiomas. O comum, o élfico e o anão. Então, essa aqui é a ficha, basicamente. As peixes estão aqui, basicamente. O nome dele está ali. Os talons de eles estão aqui, estão aqui as armas dele. Então, todos os valores estão aqui preenchidos, o dinheiro que ele tem e tudo mais. Toda essa parte aqui de magia, a gente não é só porque ele é um guerreiro, então não faz muito sentido. Bem, uma coisa que ainda falta fazer no nosso personagem, que a gente não fez ainda, é uma coisa que em prefada a gente chama de classe favorita. Todo personagem, menos o meu elfo que tem duas, tem direito a uma classe favorita. Então, quando você sobe um nível na sua classe favorita, você ganha um bônus adicional no seu personagem. No livro básico, os bônus disponíveis são um ponto a mais de perícia ou um ponto de vida. Então, eu vou escolher que o exemplo 1 aqui, a minha classe favorita é o guerreiro, é uma classe que eu tenho, e toda vez que eu subir o nível de guerreiro, inclusive o primeiro nível, eu posso escolher um ou outro bônus, eu posso mudar à vontade. Posso pegar no nível 1 um dos bônus, no nível 2 outro bônus e por aí vai. No caso, eu vou escolher que ele ganha um ponto de vida a mais como classe favorita no nível 1. Então, no total, eu fiquei com 16 pontos de vida por conta da classe favorita. E ficamos por aqui no tutorial de como preencher a ficha de Pathfinder na versão papel. Tem outro vídeo mostrando como preencher a versão Roll20 da ficha que estamos terminando de preparar e vai eventualmente ser colocado no YouTube também. Muito obrigado e até a próxima.